Você querer diminuir o excesso de riqueza na mão de poucos não é uma questão de bondade, de humanidade, não é nada disso, é uma questão de inteligência. Porque você não pode admitir que vai viver num país seguro em que você tem um grupo pequeníssimo, cheio de grana, uma classe, outra média, razoavelmente bem. Uma outra classe média, pobre, mas metida, achando que tem. E o povo, na merda. E que vai ficar, não, vamos aumentar a polícia. O governador tem que chamar ele. Porque se eu chamar pra mim, dizem os candidatos, se eu chamar pra minha responsabilidade, eu resolvo. Resolve uma ova. Como se segurança pública fosse uma questão de polícia. Só.